O Tifão corrompeu o Leão da Nemeia depois dele ser esfolado por aquele bombado do Heracles? Lembra que Heracles não conseguiu matá-lo e daí o estrangulou com as próprias mãos? Isso faz sentido. Hera soltou o Leão para torturar os mortais. Aquela mulher me excita pra valer às vezes. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.